Agora o primeiro trabalho foi no Pichote Brilho de Cristal. Pichote Brilho de Cristal, aí foi... Como foi esse primeiro trabalho lançado, a sensação de vocês? Os comentários, vocês lembram? Não, a primeira vez foi a gente ir para o estúdio e para a gente foi legal demais. Que aí depois que a gente começou a entender, quando saiu o disco, aí capa de disco, a gente vai sair na capa do disco, aquelas coisas todas, tem roupa. E até foi engraçado esse disco também, que a gente fala até hoje, né? Que o Luiz Carlos é um padrinho desse disco aqui, desse disco e do segundo. Luiz Carlos do Raça Negra? Raça Negra. Raça Negra estourado no Brasil inteiro. Os caras não paravam. Aí a gente estava sem roupa para poder fazer o disco, né? E a gente, ele tinha uma confecção de roupa. E a gente foi pedir para ele, falou, a gente precisa de roupa para a capa do disco. Aí ele foi lá e falou, não, vai lá, faz a roupa e deu esse presente para a gente. Agora tem a história que você estava me contando aqui, que vocês eram bravos. Então, nesse mesmo lance, que a gente queria fazer dois tipos de roupa, aí a segunda troca seria um negócio mais moleque, né? Compramos os tênis, porque na capa do disco antigo todo mundo saia com isso. Você tentando o tênis, fazendo as coisas, né? E a gente falou, vamos sair todo mundo igual também. Compramos os tênis, todo mundo faz foto com os tênis, e mostra tênis, e levanta tênis, e vai de novo, fica em pé com o tênis. Aí, beleza, tiramos as fotos. Chegou o disco, vou lá buscar o disco e tal. O cara que cuidava da gente na época. Vou buscar os discos, chegou o disco. Aquela expectativa para ver a capa. A gente abriu a capa, daqui para cima, os tênis não saíram. Ficou a dívida. Meu Deus! Mó mancada. A gente tudo feliz de almoçar, porque, pô, caramba, compramos os tênis da época, que todo mundo queria ter, a gente comprou. Aí não saiu, saiu daqui para cima. Então, a primeira música que mostrou, assim, vocês brilho de cristal, né? Vamos ouvir um pouquinho, né? Vamos lá, vamos lá, na Gazeta. Quem me dera ao menos uma vez poder te abraçar e te beijar. Vem pertinho desvendar o brilho desse olhar. Que ilumina a minha vida, triste vida, sem você não sou ninguém. Vem cá, me dá, me dá você, meu bem. Por que ando tão sozinho, precisando de carinho. Juro por Deus, jamais amei assim. É desejo demais, vem pra ser minha paz. Abre o seu coração, vem pra mim. Vamos, né? É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura. Pode ser minha cura, essa pedra de amar. Faz o que quer de mim, faz o bem. Nosso amor será sempre assim. O brilho de cristal. Brilho de cristal. E tem que ver nesse estilo romântico, esse pagode romântico, cantando, contando histórias. É, foi isso aí, então. Essa foi a primeira música. Aí, isso caracterizou a gente. Gaceta FM, a primeira.